Fala galera, aqui é o Foguinho e eu estou iniciando aqui mais um vídeo para o canal Dessa vez eu vou apresentar pra vocês a nova atuação do Knaife Zolt O game de PUBG, Beto Royale pra mobile e pra PC também Tô jogando a versão de PC do jogo, fui adicionado algumas coisas novas do jogo que eu vou mostrar pra vocês E eu tô com quanto de grana? Eu comecei agora Então tem pouco, isso aqui é uma nova conta que eu criei aqui, o modo campaign O que seria isso aqui? Ah, você pode ir ganhando algumas partidas, você ganha aqui um número E você ganha caixa pra abrir, cara, que maneiro isso aqui E tem as caixas com diamante, a gente pode comprar diamante também aqui Isso aqui é novo, não nessa versão, mas sim novo aí no jogo que eu não tinha visto ainda Então bora não procurar partida, então se vocês querem novos vídeos, até mesmo os lives Tique na episode, bora deixar o like no vídeo, lembrando que hoje vai ter muito conteúdo legal Então não se esqueça de ativar as notificações, se você já ativou, é nóis, tamo junto E tô novamente com o facecam, é muito legal, vocês esperem bastante pra mim trazer aí com o facecam E olha só galera, tamo aqui na parte de início aqui, ó Ó galera, tudo aí bem de boa? Deixa eu fechar isso aqui Então as novidades, nova ativadação, foi adicionado o modo sala no jogo Um algoritmo muito bacana, igual no CSGO que tem, que você tem tipo um elo Se você é bom no jogo, você vai só jogar com pessoas que são boas no jogo Que já estão há um bom tempinho jogando e já sabem jogar bem o game Porém se você é novo, você vai só jogar com pessoas iniciantes Igual eu aqui, que eu sou iniciante, eu vou jogar com pessoas iniciantes Eu já jogo um pouquinho bem o jogo, não muito bem Tem muitas pessoas aí, digamos que viciadas no jogo, jogam bastante Então se vocês querem que eu traga novos vídeos e também aprenda a jogar melhor o game É bem básico até mesmo pra você aprender a jogar o jogo aqui Então também foi adicionado novos figurinos, né, pra você adquirir na loja do jogo Foi adicionado, também foi adicionado dados de algumas armas, né Foi, modificou o hitmark que seria das armas Seria os danos, né, falando melhor Os danos que cada arma dá no player Foi aí modificado Algumas aumentou, algumas abaixou E tinha umas armas bem OP Vamos ver onde é que eu vou cair aqui Também foi adicionado uma killiswi Que seria o que? É uma roupa no jogo que faz você camuflar em alguns ambientes Se cair em algum airdrop eu vou tentar pegar essa roupa Que ela é muito legal E vamos dar uma olhadinha Vamos cair aqui, galera Por essa região que tem bastante loot Aqui em cima tem casa Vamos cair então nessas casas aqui Não quero morrer logo, né Eu quero cair já levando uma rapaziada Onde é que eu ia cair? Aqui mesmo? Não Pra onde é que eu tava? Aqui, ó Aqui embaixo Vamos descer aqui no mapa Deixa eu ver o tablet A gente tá só com uma regatinha aqui com a calça Que a gente iniciou o game Já vai abrir o paraquedas automaticamente Lembrando, se você quer baixar esse jogo pra Android Ou para PC O link tá na descrição do vídeo Muita gente pergunta Como é que faz pra baixar? É só você clicar lá no site em download E você vai baixar E pra PC Precisa do game em seu celular Que isso é uma pena Porém você precisa escanear lá um código do jogo Pra jogar Ó, caiu um cara lá, ok Vamos abrir aqui, ó Vamos ver o que tem de loot aqui nessa casa Parece que é alguém por perto aqui Vamos subir Tomara que tem uma arma aqui, galera Ó, um cara aqui, não Tinha um cara já que caiu, galera Nossa senhora Eu tenho que cair em um lugar mais fácil Ah, já caí matando, olha só Isso aqui também é novo Mostrando o rank que a gente ficou Nossa, vamos dar aqui, ó A gente pode até reportar a pessoa Se ela estiver utilizando alguma coisa Vamos dar novamente Como eu tô aí voltando a jogar o jogo Eu tenho que aprender algumas coisas Porém, cara Foi sorte Tinha um cara dentro da casa Caraca, mano É bem difícil quando isso acontece E como eu não tinha encontrado nada Se eu tivesse encontrado algum loot Seria bom Porque eu já consegui, ó Atirar nele Porém eu fiquei sem ração alguma Porque eu tava só aqui, ó No soco Então, quando eu pular lá de paraquedas Eu volto Galera, já estou caindo aqui Já tô pulando de paraquedas Já vamos aterrissar aqui Tô caindo aqui em Out2 Que seria a velha 2 Velha cidade aqui do game E vamos cair aqui na parte Do segundo andar dessa casa Que é um pouquinho mais prático, né? Vamos ver se a gente caiu no teto Aí caiu no teto da casa Caraca, quase bugou Vamos pular aqui, ó Vamos pegar aqui o capacete E sapar Opa, já uma arminha aqui já Já tá bom demais Vamos carregar ela aqui Vamos pegar uma bandagenzinha Já vamos pular Vamos ver se caiu gente aqui embaixo, ó Aí, aí acabou a bala Recarrega Já pegamos um cara Ah, já Cadê o outro? Aí vamos matar o segundo aqui embaixo Vamos pegar Nossa, que Já caímos freneticamente, galera Tem um cara ali do outro lado da rua, ó Dá uma olhadinha Se tem gente aqui embaixo ainda Os caras Será que os caras estão com loot aqui? Não Tentar encontrar esse cara que tá atirando Opa, munição Porém, pra espingarda Que era que eu entrei na casa Sorte que eu caí no segundo andar Aqui é um capacete nível 2 Boa Quero ver onde é que tá esse cara Que tá atirando, galera Ó Pegamos já Um colete Que eu tô sem colete Vamos abrir essa portinha devagarzinho Quero saber onde é que tá esse cara Que tá atirando Tem um cara nessa casa da frente, eu acho Certeza que ele tá aqui Aquela lá tá lootada, eu acho A porta parece que tá aberta Vou dar uma olhadinha aqui, ó Vamos ver como é que tá o som do jogo Aumentar tudo aqui, ó É pra cá, ó É Na rua não tem ninguém Podemos descer aqui Eu tô com medo de sair Porque a galera pode ficar igual eu Escondido, só esperando Precisa de baixinho aqui, ó Dá uma olhadinha pro lado Ah, o cara não é em cima, galera Ah, não vai pegar HS nele Ó o cara aqui Aí, galera Já foi o terceiro aqui Conseguimos pegar esse cara Moscando, véi Nossa, tem um cara aqui Do outro lado da rua Ninguém trocou Acho uma HS Ó o cara ali em cima Aí, galera Conseguimos matar ele Nossa, por sorte, né Deixa eu me abaixar aqui Vou usar uma bandagenzinha Eu vou tentar lootear esse cara Eu tô com muita pouca vida Eu precisava de alguma coisa Ah, tem um kit médico aqui dentro Ó, galera Vou pegar esse kit médico Vamos dar um use aqui nele Ele já vai deixar a minha vida boa Vamos ver como é que ficou safe Eu tô na área safe do jogo Então tá bom Vou pegar uma bandagenzinha aqui, ó Acho que tem só esse cara aqui na cidade ainda Esse game já deu bom Deixa eu só trocar essa arma aqui Vou dar um drop E vamos pegar essa aqui Vamos usar Aqui tá a munição da outra arma É um M4, se eu não me engano Esse cara tava nessa casa da frente, ó Ele pegou um carro, galera Opa Opa Tem um cara aqui Não Opa Aonde? Não tô vendo, galera Cadê esse cara? Achei Achei Tá ali em cima, ó Galera Olha o outro cara ali, galera Nossa Consegui acertar a bala nele Eu quero pegar esse cara aqui da frente, ó Nossa, eu levei tiro dele Fecha a porta Fecha a porta Vamos tentar usar aqui, ó Vamos tentar usar aqui, ó Preciso usar a sensibilidade aqui, ó Deixa bem baixinho Tem um cara aqui perto Nossa, que cidade frenética, galera Tá por aqui, ó Ali tá ele, ó Galera Ah, morri, véi Ele tava de escarmo Mano Que cidade louca Bora e faz uma partida E tá muito frenético esse jogo Se você sair Eu caí aqui 42 quadragestas em segundo, mano Caraca Foi Uma partida mais absurda Que eu já fiz no jogo Dentro de uma cidade Porque Quando você cai Você não cai com tantas pessoas Ele tinha umas 6, 8 pessoas Só acho que aquele primeiro pegou o carro e fugiu Ele ficou vivo, provavelmente Porque ele conseguiu fugir Porém, eu tava em fogo cruzado Tinha um cara do meu lado E eu na frente Só faltava ter um do outro lado Tá ligado Porém, quando eu caí de paraquedas Eu já volto Vamos jogar 3 partidas nesse jogo Eu quero tentar ganhar Porque é difícil você ganhar Ainda mais no modo solo Porque são 125 pessoas Se eu não me engano Agora a gente tá no modo nevoeiro, galera Caraca, que top Galera, eu vou cair logo Na primeira cidade que passa o helicóptero Nossa Será que vai cair bastante gente aqui? Eu imagino que sim, né Porque a galera aqui É meio apressada Logo cair aqui Pra logo vir no PVP No tiroteio E eu vou tentar cair Numa casa que eu consigo cair em cima dela Essa aqui dá pra cair em cima, ó Vamos ver se eu consigo cair em cima dela Fica mais fácil Porque sempre tem arma ali, ó Ali parece ser uma arma Ah, ainda não carregou as armas aqui do jogo Caraca, eu não vou conseguir, galera Cair em cima dessa casa aqui Boa, boa Tá Não caiu ninguém por perto Ah, caiu um cara lá Aqui tá pra cair na frente Aí Opa Eu consegui uma espingarda aqui, ó Falei que vale a pena Dá pra cair aqui, ó Capacetinho Colete Já começamos da hora Só falta uma arma de longa distância Porque a pistola Vamos pegar a pistola Que vale a pena até Vou colocar a escopeta aqui com a 12 Olha o tiro que ela vai Vou pegar aqui algumas coisas Eu tenho que achar uma mochila logo Aqui tem uma mira Vamos pegar essa munição E vamos pra cima mesmo Vamos ver se eu encontro alguém Essa casa foi aberta Pode ter gente em cima aqui, ó Vou dar uma olhadinha aqui Não tem ninguém Vamos partir aqui pro segundo andar Sempre pode ter gente aqui cuidando, ó Vamos dar uma olhadinha aqui antes, ó Ele deve estar no terceiro andar da casa Aí, galera Uma balinha mata também, né Vamos pegar o que? Ele tava de Scar Vamos pegar essa aqui Esse cara usa munição Essa aqui, ó Aí tem uma pra cá Vamos pegar essa mira ali Nossa Que bala que eu levei, galera Eu vou usar esse kit aqui Esse cara, eu acho, tava numa região Alta Então ele tá numa casa segundo andar Vou dar uma olhadinha ali, ó Tá aqui na esquerda, não? Ele pode estar nessa esquerda Não consegui ver ele Vou pegar outro colete aqui Ver onde é que ele foi Vou pegar esse cara aqui Esse jogo tá me trolando Ele fica me movendo a câmera Sem eu querer Aí Consegui pegar ele Caraca Foi sorte também Eu esperava ele aqui Galera, acho que pode ter mais uma pessoa aqui nessa cidade Porque várias casas estão abertas Não é apenas duas só Porém, acho que a galera já se matou Tem que cuidar que pode ter uns caras escondidas aí Marotando eu Vou tentar lutar Essa casa parece que ela não está aberta E o que que tem lá na frente É uma pedra Deixa eu vir aqui no M A gente não tá na região safe E vamos sair daqui, galera Mesmo tendo com pouca munição Essa espingarda, ela é boa Porque de perto distância, né Que seria corpo a corpo Ela tira muito dano Isso ali é uma moto? É uma moto, galera Não tinha uma moto Quando eu joguei naquela época Que foi no mês passado Quando ele lançou logo pra PC Eu vou deixar bastante loot lá pra trás De boas Mas eu quero pelo menos não perder vida nesse gás Mesmo sendo o primeiro gás Ele não pega tanto dano Não tira tanto a vida Porém, eu quero lutear algumas outras casas Que tem aqui por perto Deixa eu ver como é que tá Vamos ir pra safe Vamos lutear alguma outra região Pelo menos eu tive a sorte de sair vivo, né Eu não tava nem saindo vivo antes De quando eu caía Eu morria no mesmo lugar Ou ia lutear Igual na primeira partida A gente tinha um cara dentro da casa É uma coisa muito louca Vou olhar pro lado Ver se tava gravando Tá um pouco largado, né Em questão de ping Porque não tem servidor brasileiro Tá um pouquinho Difícil aí de encaixar as balas Aqui na frente Eu acho que já tá salvo Não, aqui na frente Não tá safe Nessa construção Vou tentar lutear aqui rapidamente Por uma região que pode cair gente Então É bom eu cuidar Pra ter alguém dentro de casa Ali dentro daquela casa Esperando um cara meio que burro Tipo eu Vim ali lutear E acaba morrendo Vamos chegar aqui de boa Ah, tá luteado, galera Alguém luteou aqui Pela porta aberta Isso aqui também É, aqui é uma região Que cai bastante gente até Tem bastante casa Lute até pro squad aqui Ó, tudo luteado Não tem nada, eu acho, aqui Vamos dar uma olhadinha Pode ter deixado alguma coisinha Porém é difícil, né Aqui, ó A muniçãozinha pra minha espingarda Ah, mas não precisa Quero logo trocar ela Como é que eu tô de vida aqui? Opa Opa, não vi da onde, galera Vou só usar esse kit Eu acho que ele tá na casa aqui Dá uma olhadinha Olha o cara embaixo ali, galera Olha o cara embaixo Aí Quase foi o pente inteiro Pra matar esse cara Vamos ver se Nossa, esse é o cara Que pegou os loot daqui, ó Vou pegar esse kit dele Olha quanta munição Ele tem aqui pra Pra Scar Ele tava com car, mano Vamos tirar esse aqui, ó Vamos dropar Vamos pegar essa cara aqui, ó É, que é a Kar98 Que munição que usa isso aqui? É, vamos ver se Aqui, ó, a munição, ó Ah, eu tô sem espaço, galera Vou dropar alguns itens Vou equipar Não, tá Sem espaço Vou pegar aqui 20 balas, então Agora eu tô de boa Nossa, esse cara ficou me esperando 4 balas só? Sério que tem só 4 balas? Ah, então Ah, 4 balas? Ah, difícil, né? Aqui tem 18 Ah, agora foi Tem que clicar devagarinho? Ah, não tá lotado Vamos tirar essas munições aqui Vamos dropar São munição pra pistola, né? Eu peguei a pistola antes Então eu tava com essa munição Vamos ver aqui, ó Vamos pegar isso aqui, então Opa Tirei sem querer Então foi bom eu ter tirado Porque pode ter gente aqui por perto Vamos ver aqui na frente, ó Já vou entrar na área safe Tem que ficar sempre cuidando Eu vou pegar esse carrinho Pelo menos Na hora que fechar aqui Deve fechar lá pro meio, né? É bom que eu já tô com o carro Não gosto de ficar andando a pé, não Mesmo que o carro é fácil Os caras te matar Vale a pena pegar aqui Avanzinho de hot dog Passa aqui por cima Vou mandar aqui Pode ter uma... Olha, um cara ali dentro, ó, galera Eu vou descer aqui Vou pegar esse cara Aí, galera Conseguiu matar ele por pouco também, né? Acho que ele não viu eu descendo do carro Vou ver se ele tem loot O pessoal fica nos esquipinhos aí Que são essas construção menor Será que tem gente lá pra cima? Deixa eu dar uma olhadinha Não tem Nossa, ele tem bastante munição aqui Caraca, ele tem uma arma... Ele tem uma mira muito boa Deixa eu botar aqui pra equipar Não, deixa eu dar um... Armage Peraí Uma equipe É, equipe Ele tá vindo aqui pra cima Aí Tá bom assim Vou pegar meu carrinho e... Eu sempre me confundo Quando eu vou trocar Olha agora Olha essa mira Que da hora Vai ter gente aqui por baixo Será? Esse cara Ratiou muito, galera Ele poderia ter me matado Porém, eu consegui ver ele lá dentro, né? Vocês viram Eu deixei o carro andando Ele poderia... Pô O cara Tá no carro ainda Porque o carro tava descendo essa ladeira Ele tinha um pouquinho de munição Que eu acabei pegando E no nevoeiro é legal até tu jogar Porém, é claro que a visão fica bem diminuída O campo de visão é diminuir bastante Porque não consegue ver se tem algum sniper em cima Então, eu tô de sniper Às vezes, meu jogo não fica tão legal Também é um pouquinho difícil, né? Porém, parece que ali no OBS Tá bem tranquilo isso Ó, aqui tem um bug Esse bug é em spawn, se não me engano Ninguém pegou ele, não Ó Vou me encontrar Tem quantas pessoas vivas? Tem... 40 Viva ainda? Acho que é 40 Matei 4 ou 5 Tá bom, né? Bem melhor do que antes Vou tentar subir aqui no morro Pra ter uma visão de cima Vamos ver Tá vindo gás agora Vamos subir aqui, ó Ó o solzão Gráfico da hora do game, hein, rapaziada É muito bonito o gráfico Vale bastante a pena você jogar o jogo Tá de ficar aqui em cima Ele tem um bug Esse bug é em spawn Porque tem uma estradinha aqui, ó Vamos ver aí Vou estacionar o carro aqui Tem outro carro ali Então não tem gente por aqui Não dá pra ver nada ali da frente Ficar escondido aqui esperando alguém, ó Ó o carro ali, galera Eu poderia tentar explodir, mas, véi Não quero gastar tanta bala Ali tem um airdrop Ai, ai, ai Vamos vir no airdrop, então Bora no airdrop, galera Ele vai tentar ir Eu não sei se tem gente aqui por trás também, né Nossa, ele capotou o carro, galera Ó o cara lá Nossa, eu sou bem ruim Essa arma aqui Deixa eu pegar e colocar aqui Eu vou me equipar Eu vou tentar ir no airdrop O cara capotou o carro ali O cara é um barbeiro também Aqui eu posso morrer muito Vou pra cima do cara Eu não sei onde é que caiu o airdrop Eu acho que aqui na frente É, agora saiu Ele tá lá, eu acho Ele deve tá lá deitado, ó É, ele deixou o item lá Ele largou o item lá no chão Ele pode ter subido aqui Pra ter uma visão de mim Ó o cara ali, galera Com a roupa que eu falei pra vocês Galera, acabei morrendo, velho Acho que foi pelas costas que eu morri Ele tava com aquela roupa que eu falei que é nova Que ela dá pra camuflar Mas então, galera, esse aqui foi o vídeo Conferindo o Kinevizote, a nova atualização do game O link de download dele tá aqui na descrição Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui E tchau!